Nem parece o cara que fez aquela bomba do Jurassic World, hein? Olá, fãs da série de mar, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui pra falar sobre A Sociedade da Neve, ou um filme original da Netflix dirigido pelo J.A. Bayona. Mas antes, eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra aprender notificação dos próximos vídeos. Olha aí, o primeiro vídeo de crítica de 2024 pra o lançamento de 2023, que chegou nessa semana no catálogo da Netflix, é o candidato da Espanha pro Oscar de melhor filme internacional, o novo filme aí do Juan Antonio Bayona, cineasta espanhol que fez filmes como O Orfanato, O Impossível, aquele Sete Minutos para Meia Noite, né, o filme do monstro, e mais recentemente, o Jurassic World, Reino Ameaçado, e assim, eu só assisti o Jurassic World dele e eu definitivamente fiquei bem feliz de ver que ele é muito mais capaz do que aquele filme da Universal mostrou pra gente. A história de A Sociedade da Neve é inspirada em eventos reais, eu já vou falar mais sobre eles daqui a pouco, e o Bayona ficou sabendo sobre essa história, ele se aprofundou num livro básico escrito pelo Pablo Vierte, ainda em 2012, quando ele tava fazendo O Impossível, que é um filme sobre um tsunami, e desde aquela época, ele conseguiu os dias de adaptação do livro e passou um bom tempo, ainda atrás de pesquisas, fazendo entrevistas, conversando com sobreviventes, com familiares, tudo isso pra garantir uma adaptação bem fiel e só iniciar de fato a produção do filme em novembro de 2021. Nesse mesmo ano, as filmagens foram bem complexas, tiveram início com uma unidade de câmera só pra capturar as imagens de paisagem, de montanha, de neve, foi um trabalho até que bem perigoso, pra as gravações de fato começarem em 2022 e durarem um total aí de 138 dias, contando todas as unidades, né, que passaram por Sierra Nevada, na Espanha, por Montevidéu, pelo Uruguai, pelo Chile, Argentina, eles até gravaram onde essa história realmente aconteceu, foi uma produção que contou com mais de 300 pessoas só pras três unidades de câmera, né, o que é um investimento muito grande, eu até reparei que os créditos finais do filme são longuíssimos, tem 15 minutos de créditos só pra colocar o nome de toda a equipe, né, o longa também contou com um trabalho de pós-produção bem complexo pra conseguir juntar as imagens de paisagens capturadas com as unidades, meio que mesclar através de efeitos e pós-produção, tem um trabalho muito sofisticado aí, feito com efeitos também, que eu acho que pode ser reconhecido no Oscar, totalizando uma produção de aproximadamente 65 milhões de euros pra gente ter a Sociedade da Negra e agora saindo na Netflix, e definitivamente, pra mim, é o melhor desses filmes de candidatos internacionais que eu vi até agora, e desde já uma das grandes experiências do ano. A história é baseada nos acontecimentos reais de um voo do time de rugby do Uruguai, que em viagem para o Chile, cai durante uma tempestade na Cordilheira dos Andes. Preso em meio a montanhas de neve, os sobreviventes precisam tomar escolhas difíceis para ficar vivos. Isso aconteceu de verdade nos anos 70, é uma história que eu conhecia bem superficialmente, acho que muito disso por conta do filme Vivos, de aos 1893, que é uma produção hollywoodiana do Frank Marshall, não cheguei a assistir, mas acho que numa época todo mundo falava sobre esse filme, eu já ouvi referências sobre ele, acho que em Seinfeld, em Simpsons, e especialmente sobre o aspecto do canibalismo, que essa parte é bem brincada, é um ponto bem importante do filme, mas eu acho que o Diego Bayona faz aqui, eu acho que ele realmente vai atrás de um elenco composto por atores do Uruguai, da Argentina, a maior parte deles todos desconhecidos, e é um filme pautado numa estrutura que você pode estar bem familiar, é o clássico Homem contra a Natureza, a queda do avião acontece bem cedo, acontece com uns 20 minutos, e ainda tem uma relativa de 2 horas e 20 pela frente, então tem muita coisa que o Bayona quer fazer aqui, acho que o trabalho do roteiro é muito bom, nessa abordagem quase documental, de pegar os nomes, os detalhes, você vê o nome e a idade, todo mundo que morreu ao longo da história, o que é bem pesado de ver ao longo do filme, e você sente de fato que está lá com pessoas reais, são personagens cheios de detalhes, nuances, acho que o roteiro até comporta bem esse número grande de personagens, alguns acabam ficando mais de escanteio, você tem um protagonista mais claro nesse personagem do Numa, que é revido pelo ótimo Enzo von Gronick, que pra mim é a versão uruguaia do Adam Driver, ele é idêntico ao cara, ele é meio que o nosso protagonista, e o filme faz uma coisa bem interessante, bem ousada com a narração dele, foi uma surpresa pra mim, e eu definitivamente tiro o chapéu pro dia a Bayona, porque a gente tem uma impressão meio ruim com ele, o Jurassic World, ele é ameaçado, eu acho um péssimo filme, mas é um filme que, sei lá, com aquele roteiro, nem o Stanley Kubrick Fantasma conseguiria tornar algo bom, né, mas aqui eu vejo o Bayona muito seguro, é uma direção muito envolvente, que vai do 8 ao 80, né, você tem momentos que são bem interessantes, são bem agradáveis, esses personagens se unindo, formando essa fraternidade, essa sociedade da neve, e você é constantemente interrompido por momentos de terror, que são muito, muito pesados, a queda do avião é uma das sequências mais aterradoras que eu já vi desse gênero, né, de avião caindo, desastre aéreo e etc, mas principalmente tudo que acontece no gelo, as condições extremas de sobrevivência, e acho que principalmente é aquilo que você não vê, né, quando o filme chega no ponto em que esses personagens vão ter que recorrer ao canibalismo, eles vão ter que comer os cadáveres, outros que morreram, é uma parte bem pesada, é difícil de assistir, e não chega a ser gráfico, mas a sugestão do que ele mostra, do que ele não mostra, de como eles discutem tudo isso, é bem perturbador, não é muito fácil de assistir, mas não é nem um pouco sensacionalista também, não é gratuito, não é torture porn nesse sentido, acho que é tudo feito de uma forma muito respeitável, mas ao mesmo tempo incômoda. Eu também preciso falar do trabalho de fotografia do Pedro Luque, que é o colaborador habitual do Bayona, que imagens espetaculares da cordilheira, das montanhas, da neve, ele aproveita isso muito bem, na galáxão de aspecto um pouco mais achatada, que é o 1,91 por 1, a mesma que o The Creator, do Gary Tedros, usou no ano passado, é uma experiência visual fabulosa, onde ele consegue, ao mesmo tempo que você tem a beleza, você tem o terror, essas tomadas bem viscerais, brutais, que são reforçadas, pelo uso da lente grande angular, que deixa a imagem um pouco mais distorcida, me lembra um pouco aquele efeito, lá do regresso do Alejandro em Alito, onde você tem tudo muito mais brutal, visceral, é quase como se você estivesse realmente lá, mas é curioso, já que o filme começa falando sobre esse acidente, é uma tragédia ou um milagre, então, eu sinto que a fotografia do Pedro Lu, que está ao mesmo tempo, capturando o horror da situação, mas também a beleza, seja da paisagem natural, seja desses momentos de fraternidade entre os personagens, e tem momentos realmente muito, muito bonitos entre eles. Também fiquei bem surpreso, ver que o filme tem trilha sonora do Michael Giacchino, que trabalhou com o baiano do Jurassic World, e é um trabalho bem diferente dele, não tem muitos daqueles vícios, ele está indo atrás de uma identidade mais própria, tem uma sonoridade diferente, que funciona muito para o suspense, e especialmente para a catárise, a gente sabe que isso é uma história real, que algumas pessoas de fato sobreviveram, então, quando você tem aquele grande momento, aquele respiro, aquele clímax, é emocionante, e muito disso vem pela música do Giacchino. Eu fiquei bem surpreso com o Suicidade na Neve, pessoal, é um tipo de filme que eu definitivamente já vi várias vezes, a gente sabe o que funciona, homem contra a natureza, mas esse daqui do baiano, é certamente um dos mais viscerais e brutais, que eu vi em muito tempo, eu acho que é uma história muito bem contada, com personagens carismáticos, um ótimo elenco, uma execução fabulosa aí do baiano, e de toda a equipe dele, de todos os 300 membros das equipes de câmera, certamente, trabalho impecável. Para a Sociedade na Neve, eu dou uma nota 8. O filme já está disponível na Netflix, então, deixem nos comentários depois o que vocês acharam, e quem mais aí assistiu o filme Vivos, do Frank Marshall. Certo, pessoal, obrigado pela visita, e até a próxima sessão.